E é só a Yão? E é só a Yão? Com um barra, eu chamo a Yão. E um baño de Matias. E um baño de Matias. E um baño de Matias. Olha, 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 olha um beijo. Sim, olha um beijo Matias. E está feliz. E está feliz por... Haciendo calor aqui em Lima. Por, por esa piscina que toque a. A piscina le ha gustado? É o tamanho? Você está muito bem. Pode ser mais um ano para cá, papá? Sim. Tchau, tchau. Tchau.